Tem, tem, tem Planeio aberto igual a esse não tem Planeio aberto igual a esse não tem Quer ficar com dente flaco? Pra vocês perguntarem Eu quero ficar com dente queim Passe neste Vegas Quer ficar com dente queim Passe neste Vegas Quer ficar com dente queim Passe neste Vegas Em Green Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come cu Índio come chota, índio come chota, índio come chota, índio come chota, índio honey Quer ficar com dente e praia? Me cê está mandando, quer ver com dente e praia? O Sistema 3 quer ser pro canis e três O Sistema 3 quer ser pro canis e três Ó Índio homem chato 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 Indie Botu Indie Botu só Indie Botu Caralho é quanto igual a esse não tem Caralho é quanto igual a esse não tem Quer ficar com dente branco? Passa esperbo